DJ Belmix, é som de maluqueiro, é brilho valioso De foguetão, de robôzão, nós acelera Catagui triunfo, então de roneteira zera, né Sonho pra ela, tá com os lindão da quebra E ao ver nós chegando é o comentário Entre as donzela, né Pra você ver que o mundo não dá volta Mas ele capota e quem desprezou Hoje quer foto, né Nós não mudou, só tá avançado De Soraya, mas pesado e portando a polo do Djokovic É, agora tá interessante Com o DJ Belmix, não valia nada E agora foi lapidado Brilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente daqueles que foi desacreditado, é Pra você ver que o mundo não dá volta Mas ele capota e quem desprezou Hoje quer foto, né Nós não mudou, só tá avançado De Soraya, mas pesado e portando a polo do Djokovic É, agora tá interessante com o nego em diamante Não valia nada e agora foi lapidado Brilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente daqueles que foi desacreditado Confirmou, o brilho valioso do cordão de ouro Que se pra comprar essa moto que cê tá em cima Mas tô tranquilo, eu tô seguindo Tem algo que vale mais que isso Que é minha caminhada limpa Brilha que brilha, zé porva, sai da minha Segura a pancada, é mais um hit que eu lanço com a minha quadrilha Fiz só um trecho, agradeço a participação Humildade além do berça, é meu mano Essa é a fita Saca do bolso os placo Saca os kit pesado Saca as nave no fim de semana Assim é isso, colacho, mas surge um pouco o papo Foca no sonho inovado Chama o Bielmi que solta a base que eu falo Brilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente pra aqueles que foi desacreditado Pra você ver que o mundo não dá volta Mas ele capota e quem desprezou quer tirar foto Brilho valioso com cordão de ouro Brilho valioso Cega olho gordo Sou brindado e protegido de recalque invejoso Marcha nos foguetes, nas que vêm no interesse Já vão sem capacete, nós tá no giro louco Robote da Nike combinando com o navão Sonho pras cretina e pras crianças inspiração Eu vim da favela e de lá meias motivação Pra poder subir na vida, mas sempre com os pés no chão Meiguinho pobre louco, cansou de passar sufoco Nós tá em busca da melhora pra poder contar o troco Biel solta o beat que nós canetou um hit Som de maloqueiro vai tocar no mundo todo Brilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente daqueles que foi desacreditado Fazer o teu mundo dá volta Ele não gira, ele capota e quem desprezou Hoje quer só tu né E de bridog na taigueira a bebê pousou Chama as amiga pra favela que nós mora lá Lá na quebrada é os quebrada que toca os robô E as influentes safadinha doida pra sentar Sem simpatia, história triste ou qualquer caô Agradeceu que eu conquistei o que eu vou conquistar Tô de come pra lá, tô de lá lá pra cá Andando traje no grife, aqui nasce mais um hit Então sai pra lá invejoso que o brilho aqui é valioso Tô com os MC que é monstro espancando Todo olho gordo, menor caneta de ouro J.M. é estouro, marinha artista do morro Fizemos muito com pouco que o brilho aqui é valioso Por isso eu mando assim Ebi é o mix Grilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente daqueles que foi desacreditado Pra você ver que o mundo não dá volta Mas ele capota e quem desprezou Onde que é foto? Grilho valioso, chamando a atenção de todos Principalmente daqueles que foi desacreditado Pra você ver que o mundo não dá volta Mas ele capota e quem desprezou Onde que é foto? B.O.M.A.X S.T.O.B.E.N.T É brilho valioso A.T.O.B.E.N.T 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 A.T.O.B.E.N.T